Eu não vou embora, eu não vou embora Olha só, gente Estou na house Olha só Banheiro Ai, que alegria chegar e encontrar Esse cantinho aqui Que vai ser a minha casa por alguns dias E olha, gente, aqui dá pra você morar se você quiser Geladeira, fogão, microondas Armários Lá de coração, cachorro, lá de coração Lá de coração, cachorro, lá de coração Conta e a gente se manda Me mostra na conta Quando for a hora Só não se emociona Quer mais um pra conta É só sacanagem Depois que tu passa, vai, vai, vai Chama o meu carro e cê vai, vai Não deixo em te dizer O que deve fazer Cê vai lembrar de mim Uma boa menina faz assim, vem Seu jogo acabou E o baile começou Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Sigo sem saber Hoje vamos desejar o bem Sem olhar a quem Acabar com a solidão No ato de estender a mão Peça tudo que você quiser Acredite na sua fé Pode falar que eu sou uma delícia Que nada te dá mais tesão do que eu fiz fazer Não joga tudo dentro de galas Que eu sou uma bandida O amor da sua vida Sei que tu quer se jogar tudo dentro de você Cadê você que não veio? Cadê você, Ra? Cadê você, meu amor? Verdade, pra brilhantar a noite Beijo E olha o mimo, gente Olha Aqui na house você é recebida assim Cheia de mimos Ai, não vejo a hora de deitar nessa cama Desconta essa raiva toda na minha cama Em cima de mim Aí você me xinga